Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou pintar essa bancada do banheiro. Ela é uma bancada de madeira, uma madeira de 4 centímetros de altura. Vocês vão poder acompanhar, eu vou retirar os objetos daqui. Eu não vou desmontar, não vou tirá-los do lugar. Eu só vou tirar tudo que tem aqui em cima, tirar a pia e vou revestir com um jornal, a parede. Os locais eu já não quero que pegue a tinta. Para essa pintura eu vou usar um spray, que é uma pintura pequena, um espaço pequeno. Eu acho que o spray vai dar conta e ele também, depois de seco, fica bem resistente. Gente, eu estou com um aquecedor aqui para secar, porque eu passei uma água rasa, para limpar bem qualquer resíduo que tenha ficado de sabão, alguma coisa aqui. Então ele tem que estar bem seco para receber a pintura, né? Se você não tiver água rasa, pode passar álcool, vinagre, o que tiver, para deixar a bancada livre de qualquer tipo de química ou... Com certeza que a tinta não vai depois descascar, né? É isso aí, tudo revestido. Para a pintura, você sabe agitar bem ele, para misturar bem a tinta, porque ela fica a tinta mais embaixo. E 15 centímetros de distância, né? Mais ou menos, vai ter uma boa cobertura. E 15 centímetros de distância, né? Então, pessoal, é isso aí. Vou deixar secar agora. Então, pessoal, está pronta a minha bancada, a minha pintura que eu fiz na bancada. E para essa pintura eu usei dois frascos de spray. Um não foi suficiente. Só uma dica para vocês. Não pintem com spray no banheiro. Eu dei a primeira de mão, aquela que eu forrei com jornal, mas não deu para ficar. O cheiro ficou muito forte. Mesmo com aquelas máscaras. E também se esforou pela casa. Então, se você for usar o spray, de preferência fazer em uma área de serviço, ou na lavanderia. Ou num local que você possa depois fechar e isolar o espaço. Eu tirei daqui, pintei lá fora. Se você não quiser usar o spray, pode usar tinta, esmalte e a base de água. Que ela funciona muito bem. Ou se você for usar o spray e quiser fazer uma economia, dá um fundo branco de PVA, uma acrílica fosca e depois lixa bem enxadinha com o spray. Então, isso aqui foi o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou instalar a pia aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like. E sempre ajuda bastante. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri